A presidência no Centro, parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua substituição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessoria e o técnico, legislativa e secretaria do Estado Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas ao requerimento 6.043, 6.091, 7.285, 9.987, 9.545, 9.658, 10.547, 10.545, 10.546, 9.522, 9.605, 9.661, 9.987, 10.899, 9.990. Oficio do senhor Wagner Félix Soares, assessor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.569. Ofício da senhora Isabela Martins do Carmo, superintendente de coordenação de Relações e agentes públicos da Companhia Energete de Minas Gerais, prestando informação relativa ao requerimento 10.537. Ofício de Caio Barros Cordeiro, diretor técnico legislativo, em exercício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 10.898, 10.973. Ofício do senhor José Marques Lima, diretor-presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, prestando informações relativas ao requerimento 10.901. Ofício da senhora Marinésia Dias de Costa, presidente da Empresa de Construções, obras de serviço, projeto de transporte e trânsito de Betim, prestando informação relativa ao requerimento 11.057. Ofício do senhor Juarez Pinheiro, superintendente estadual de Operações de Minas Gerais, de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, diretoria regional... prestando informação relativa ao requerimento 11.155. Ofício do senhor Rodrigo Azevedo, técnico administrativo da Procuradoria Regional do Trabalho em Minas Gerais, terceira região, prestando informação relativa ao requerimento de comissão número 11.854. Ofício do senhor Carlos Henrique, chefe de assessoria parlamentar do Ministério do Transporte, Portos de Aviação Civil, prestando informação relativa ao requerimento de comissão. Essa presidência avoga aparecer a relatoria da visita ocorrida em 9 de 8 de 2018 no município de BH, aos Correios. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Rosângela Reis. Selentíssimo, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, deputado Cresce, Observe o que é do excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos assentamentos de famílias na região da Baixada da Angola e no seu entorno, no município de Ipaba. Em votação, requerimentos, deputados, que aprovam a presença comissão. Aprovado. Indago aos deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Relatório da visita da Comissão de Passação Popular ao Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios. Finalidade de visitar o Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas da empresa brasileira Correios Telegros, no município de Belo Horizonte, para se verificar as condições de trabalho do local. Conclusão. A Comissão de Passação Popular e visita ao Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas da empresa brasileira Correios Telegros, no município de Belo Horizonte, no dia 9 de outubro de 2018, observou, a partir dos dados apresentados por seus representantes, que a empresa é lucrativa e tem alta demanda, com tendência a aumento do trabalho de entrega de encomendas. Não obstante, percebeu que há um processo de sucateamento dos Correios, com vistas à sua privatização, constatado por meio de visita e do relatório de seus empregados e do representante do Sindicato Salvador de Empresas Brasileiras de Correios e Telegros e similares à cidade de Minas Gerais, que afirmou haver aumento do número de trabalhadores terceirizados da precarização das condições de trabalho. A presidência, no termo do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, ordinária, termina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto